No vídeo feito por moradores, é possível ver a raposa caminhando tranquilamente pela calçada. A área é de um condomínio em Anápolis que tem uma reserva natural. Há pelo menos dois anos, o animal assustava os moradores. Com medo de possíveis ataques, eles acionaram a médica veterinária Elisângela Sobreira, que já faz esse tipo de trabalho com animais silvestres. Três armadilhas com pedaços de carne foram colocadas na área verde do condomínio. Mas foi difícil. Até os gatos queriam as iscas. Raposa que é bom ou nada. Entrou um gatinho. Fufula, vamos sair. Durante três semanas, a Elisângela ficou monitorando o animal aqui na mata. Era para saber como ele se comportava, quais eram os hábitos. Até então, todo mundo aqui acreditava que se tratava de apenas uma raposa que assustava os moradores há tanto tempo. Mas na captura, veio a surpresa. Quando a gente foi verificar armadilhas, tinha uma fêmea de menor porte dentro da armadilha. Então a gente acabou descobrindo que tinha mais uma raposa assusta dentro do condomínio. Não era só apenas um macho. A raposinha foi levada para uma área de preservação em Teresópolis. Mas agora falta capturar o macho, que continua circulando pela mata do condomínio e comendo os patos e as galinhas da Angola que estão no ambiente. O pessoal está protegendo os cocás, os patos, guardando-os à noite, período noturno, porque a raposa é de hábito noturno. Mas o que fazer ao se deparar com um animal como esse? A única coisa que a gente orienta aos moradores, à população, é de não querer chegar próximo, porque o animal é um animal selvagem. Então ele vai entender que ele vai ficar com medo e vai achar que vai ser atacado. Então o seu mecanismo de defesa é atrás e morder a pessoa. A pessoa...